Bom, galera, vou falar com vocês hoje sobre o São Paulo, tá na matéria aqui, São Paulo quer Di Maria para substituir o individual. Deixa eu trocar uma ideia com vocês hoje sobre o Eric, Sabino, Di Maria, Oscar, lateral esquerdo, Wellington e mais um aí. Quero trocar uma ideia com você num vídeo bastante completo de notícias desse São Paulo Futebol Clube e do mercado, o que tá rolando nas últimas horas aí que eu atualizei bem por aqui, você vai gostar bastante, viu? Tenho certeza que você vai gostar. Ó, antes de eu começar a falar de todos os notícias de São Paulo, eu quero falar também do Ramos Rodrigues. Além dele, vou pedir pra que você que tá vendo o vídeo aí, deixa um like pra dar uma moral no vídeo, posso contar contigo com esse like? E se inscreva aqui no canal, isso é muito importante pra mim, e eu fico muito feliz se você chegar aqui junto na inscrição, tamo junto? Então beleza, e antes eu quero te lembrar também que esse vídeo é um oferecimento de 1xbet, que é uma casa de bookmaker top, e se você quiser fazer suas apostas e for no primeiro comentário fixado usando o meu link, você vai ter o seu primeiro valor dobrado, é 100% de bônus no primeiro depósito. Deposita 200, vira 400, 500, vira 1.000, até os 1.560 reais. A 1xbet é parceira de times como o Liverpool e o Barcelona, que dá muita confiança pra gente na hora de fazer nossas apostas, mexer com o nosso cascalho, não é verdade? Ó, hoje teve aqui o Real Sociedade com o Cádiz pela La Liga, da Espanha. Então você vai ali em Espanha, La Liga, e já encontra lá pra amanhã, às 10 da manhã, o Mallorca com o Granada, você encontra também meio-dia e quinze ali, ó, o Sassuna com o Real Madrid. Esse jogo é muito top, tem também o Getafe com o Girona, mas o Sassuna com o Real Madrid, ó, olha a odd, 6 e 21 pro Sassuna, 1 e 59 pro Real Madrid, né? E tem também 4 e 41 pro empate, acho que tá muito louco esse empatinho, quem sabe, né? Então tá bom, primeiro comentário fixado, se esse cara tá por ali, beleza? Valeu, XBash, tamo junto. Galera, não é segredo pra ninguém mais que o São Paulo tá tentando essa contratação aí do Sabino, né? Eu não quero falar muito sobre isso aí não, mas o Sabino é assim, ó, é um zagueiro que o Esporte Recife não quis. Troquei uma ideia com um amigo meu, que faz a cobertura do Esporte, tem até um canal muito legal no YouTube, e eu falei com ele, ele falou, meu, o cara aí foi engordando, engordando, problema em coletiva, é um jogador até que razoável, tecnicamente mais ou menos bom, mas pro São Paulo não é jogador não, não é jogador. São Paulo vai perder aí nas convocações o Arboleda pra seleção dele, o Ferraresi, não vai perder o Alan Franco, mas teria Alan Franco, Diego Costa, Belém, trazer o Sabino depois da renovação do Belém, eu acho que é uma bufetada na cara da sociedade, sabe? Não tem encabimento nenhum, é o Sabino que nós estamos falando, já tem 27 anos, nunca teve um bom destaque, você falou, nossa, o Sabino jogou pra caramba, é jogador inacreditavelmente comum, e aí o São Paulo numa reestruturação depois de pagar uns 14 milhões do Alan Franco e 20 e poucos, né, no Ferraresi, o São Paulo agora está preocupado na contratação do Sabino depois da novela da renovação do Matheus Belém, que é um moleque também, zagueiro canhoto, tem que ter canhoto no time agora, né? Goleiro canhoto, lateral esquerdo, zagueiro, faltava, tem volante Luiz Gustavo, meias, meias reservas, né, Michal Araújo, Nicão, Rames, todo canhoto, Nestor, agora você tem no ataque ali o centro avante canhoto finalmente, o André Silva, sabe, é uma coisa assim que não dá pra entender, honestamente trouxeram o Eric, então o Luciano só no time de canhoto e tem que ter um zagueiro canhoto, o que você vê na coletiva? Tem 150 canhotos no time, chega na coletiva, não, faltou um zagueiro canhoto ali, faltou um zagueiro canhoto, então assim, pra mim inadmissível, tá? O Eric também sumiu desse time e o Luiz Heitor, que é o camarada do canal, falou que o São Paulo também, que o Eric ele não vê com o nível do São Paulo, o São Paulino viu um Eric bom nos jogos que jogou e aí o Carpini desapareceu com o cara, desapareceu com o Galopo, com o Eric e tem entrado agora de vez em quando com o Juan em campo, é complicado de pensar. Bom, vamos falar do Di Maria já já, deixa eu só falar uma coisa aqui, o Wellington segue sem renovar o contrato e o bicho pegou aí, tem gente pedindo inclusive que jogue o Sabino lateral esquerda quando chegar, que jogue o Belém, que jogue o Michel Araújo, ninguém mais está com paciência pro Wellington em meio às quartas de final do Campeonato Paulista que vai rolar domingo agora. Então assim, tem que ter o Wellington pro Paulista, pelo amor de Deus, pode piorar, tá gente? O Wellington ele trata o São Paulo assim de uma maneira que é particular, é coisa dele e tal, eu vejo como uma coisa que você não, sei lá, não tem devoção nenhuma pro time que te criou, sabe? Tá preferindo ganhar uma grana agora, sem fazer sua carreira antes, ele começa por ganhar muita grana pra depois mostrar que ele merece, eu acho que deveria ser o contrário, mostra que merece pra depois ganhar muita grana. Então nesse assunto aqui que é do Wellington, eu não quero nem saber, eu sou São Paulo, eu sou São Paulo, eu tô 200% com São Paulo, amigão, quer o dinheiro? Você tem todo o direito de cobrar e acha que você pode ganhar 2 milhões por mês, não tem problema. Pra mim, tem que fazer antes de começar a ganhar e o Wellington não fez, então que vá com Deus, não queria nem vê-lo no São Paulo mais, acho que o São Paulo tinha que ter contratado um lateral esquerdo agora nessa janela, vacilou, não contratou, trazer cara agora sem clube também é bestial, burrice, então acho que o São Paulo vacilou, mas o Wellington pra mim chega, fim da linha, tá? O Alexandro segue como um dos principais nomes diante da torcida do São Paulo. Tem Alexandro, Marlon vai fechar com o Cruzeiro lá, então fica pro Alexandro, Smiley, são os nomes comentados. E o Alexandro, pelas enquetes que eu fiz aqui, é o cara que sai muito à frente e eu concordo dos antes por cento. São Paulo tem que fazer sim de algum jeito pra trazer o Alexandro. Se pensar direitinho, dá dinheiro do Wellington, do Caio Paulista, do Sabino, pro Alexandro, você vai compondo um salário legal aí, né, pra ter um jogador assim, eu não acho ruim não, acho que é uma boa. Nós temos uma grana que é do Wellington, uma grana que é do Caio Paulista, que foi embora do São Paulo, o bicho é Araújo também, daqui a pouquinho vai embora também, fim do ano, talvez tenha jogadores vendidos. Achei que o São Paulo tinha que se preocupar um pouco mais em montar um time mais pro lado, Alexandro, Rames e Lucas, do que contratar um time com Sabino, Alho, montar o comum, sabe? Quando o Lucas Moura chegou, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Dá pra mensurar isso? Dá pra quantificar isso? Ou dá pra quantificar só o dinheiro que rendeu lá as competições, libertadores agora? Isso você põe na balança. E o sentimento de ganhar a inédita Copa do Brasil? Isso você não coloca na balança. Isso é sentimento. Trazer um cara igual o Lucas e um cara igual ao Rames é resgatar o São Paulo. Resgatar no nome, na essência. Então é muito bacana. Na hora de pensar no Sabino, com tudo respeito à pessoa, o jogador é fraco, né? Na hora de pensar no Wellington, na hora de pensar num lateral normalzinho, Caio Paulista, Reinaldo, acho que o Alexandro seria uma boa cereja do bolo pra esse time, pra jogar naquela linha de trás ali. É ou não é? Ó, e aí, pra quem achar que é difícil o Alexandro, sabe o que o São Paulo trouxe. Daniel Alves, Juan, é, Juan, Juan Fran, trouxe Rafinha. Esses caras vêm, tá? Eles voltam pro Brasil, sim. E um cara que tá despertando bastante interesse aqui e tá levantando mídia, um cara muito midiático, é o Oscar Meia, em São Paulo, que está jogando agora no futebol chinês, já declarou que volta pro Brasil. É o sonho do cara voltar pro Brasil. Falou do São Paulo, falou que se o São Paulino quiser, coisa e tal, que ele faz, vai ganhar um salário dentro da realidade e o Oscar passa a ser uma das opções para o tricolor contratar. É claro que não precisa agora, porque tem o Lucas, tem o Rames, até que poderia jogar os três juntos, aí vai ter gente tirando um sarro. Mas vai montar um asilo, só cara velho. Não são, tá? 32 anos o Oscar, 31 o Rames, 31 o Lucas e o Oscar e o Lucas nem aparentam a idade. Não são caras de perfil lento, sabe? O Rames tem o perfil lento, cara de cadência. O Oscar e o Lucas Moura nem tem. Tem perfil de meninos que correm como dois melhores malucos aí. É da hora de pensar no Oscar, Lucas e o Rames. É assim, cara, é um dos melhores meio-campos do mundo. Não é melhor meio-campo do São Paulo, seria um dos melhores meio-campos do mundo. E eu gostaria demais de ver esse time do São Paulo montado com o Oscar no meio-campo com o Rames, um que corre mais, um que toca melhor. E o outro atacante é o Lucas Concaleri, São Paulo classe A, top de top. Agora, o que que tem acontecido aí? Vamos falar sobre o Di Maria? Eu já falei todos os assuntos que eu queria falar aqui. Rames Rodrigues, antes de falar do Di Maria, só quero falar do Rames Rodrigues. O Rames, ele, além de ter sido convocado para a seleção da Colômbia, ele demonstra aí, demonstrou que tinha uma questão física, que poderia ser uma lesão, um cansaço. O que eu me informei do Rames e trago para vocês aqui agora é que não tem nada. Estará pronto para jogar agora na quarta de final da Copa do Paulista. O São Paulo, com o Carpini, ainda pode dar uma segurada no Rames Rodrigues e falar, calma aí, vamos colocar pouquinho, 15, 20 minutos e tal. Mas o Rames tem condição total de jogar 45 minutos, estou falando isso fisicamente. O que o São Paulo informou, o que eu me informei é que o Rames não tem lesão nenhuma, o cansaço que sentiu é por conta de falta de ritmo de jogo e não de lesão. Ritmo de jogo você adquire jogando mais. E o que ele teve, esse cansaço, é porque jogou, cansou e está ganhando ritmo. Nada de lesão, nada de dores para o próximo jogo já estará pronto, até porque o São Paulo está com a semana cheia, que é a semana sem jogo, né? Então é cheia de treino. É uma semana vazia para o torcedor e cheia para o treinador que vai voltar com as suas genialidades no fim de semana para ganhar do Novo Horizontino. E tem que ganhar, hein? Se o Rames não jogar, tem obrigação de ganhar. E se o Rames jogar, o Rames, o Lucas, o cara, eles têm obrigação de ganhar. Então Carpini, tire a resposta de você, coloque a resposta no Rames, no Lucas, coloque a resposta no Luciano, você não é obrigado a ganhar o jogo. Quem é obrigado são os jogadores. Mas você tem que escalar os caras, né, bacaninha? É ou não é? Gente, o São Paulo ainda tem a possibilidade de trazer o Di Maria, tá? Que mandou um recado. O Di Maria jogando lá pelo Benfica, ele teve a questão que ele se classificou. Classificou o Benfica para as quartas de final contra o Rangers. E ele tá na Copa da Europa lá e está nas quartas de final. Não é a Champions League, mas é a Copa da Europa lá, a Copa da UEFA, né? Não é a UEFA Champions League, é a UEFA Europa, alguma coisa da UEFA lá. Eu tenho aqui o nome certinho, ué, pra não deixar tudo pendente aqui. É a Liga Europa mesmo. A Liga Europa, ele classificou o Benfica e ele mandou um recado, tipo, no Instagram. Deixa eu falar, deixa eu falar. Foi assim, mais ou menos assim que ele colocou. Deixa eles falarem aí, porque eles estão se colocando como uns caras que estão correndo por fora, mas que podem ser os campeões. O Di Maria tá batendo no peito. Números assim, ó. O Di Maria fez quatro jogos de possíveis quatro na temporada. Tinha quatro pra jogar, ele jogou os quatro. Aos 36 anos, jogou quatro. Beleza? Tá acompanhando? Quatro jogos. Três gols. Em quatro jogos, ele fez três gols. Duas assistências. O cara é um sultão ali dos bons números. Se identificou no Benfica, só que ele tá pra sair do Benfica. Já está livre para assinar pré-contrato, porque você pode assinar seis meses antes. E o contrato dele acaba agora, em junho de 2024, daqui a três meses. Nem três, dois meses e meio, já começa junho. E aí, começando junho, já pode assinar pré-contrato com qualquer time. Perdão, ele já pode assinar pré-contrato agora. Eu falei errado. O Di Maria sai do Benfica em junho. Então, em junho, ele pode se transferir sem custo para qualquer time do planeta. Agora, ele já pode, já está livre, para assinar pré-contrato de graça com qualquer um que queira levar, que consiga levá-lo pra jogar no meio do ano. Foi colocado no UOL que o São Paulo tava avisando. O São Paulo tinha interesse no Di Maria pra trazê-lo pro São Paulo pra substituir Ramos Rodrigues. O que não acontece, tá? Porque o São Paulo colocou de volta o Ramos pra jogar e o Di Maria não tem nem perto de ser a posição do Ramos. Um é meia, um é ponta direita, pode ser ponta esquerda, segundo atacante. A verdade é que o Di Maria é um gênio da bola, é um cara muito diferenciado, que chegaria no São Paulo, no Brasil, se vier. Ele chegaria, se viesse, né? Ele chegaria pra ser, assim, disparadamente o melhor jogador do Brasil, mas aí é muito disparado. É muito melhor com o Lucas e com o Ramos, por exemplo. Então, esse cara teria que vir pro Tricolor e o São Paulo deveria fazer essa força-tarefa. São Paulo conta muito com o Rato e com o Eric também. O Eric só tá meio carta fora do baralho pra titularidade, até porque desapareceu do banco de reservas e o Rato teve contusão. E o Rato, convenhamos, bom de bola, adoro. Tá longe de ser um cara que, se você puder trazer o Di Maria, tá longe, muito longe de você colocar o Rato na mesma prateleira que o Di Maria. Aí você imagina, Lucas e Rames com Di Maria e Caleri. Pelo amor de Deus. O que não pode aí é Di Maria e Oscar, né? É um ou outro, senão São Paulo não vai ver luz no fim do túnel pra pagar esses salários. Claro que salários esses que devem ser pagos dentro de uma realidade do clube não fazer bobagem. E aí, você queria ver o Di Maria no Tricolor ou não queria? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tá gostando. E se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!